Música Estamos aqui com a Bruna Reck, estudante de jornalismo que acabou de se apresentar ali cantando com o grupo 3x1. Bruna, como é que foi? Qual o sentimento agora depois da apresentação? Sei lá, é sempre muito bom cantar e eu acho que talento é pra isso, é unir os amigos, fazer o que gosta e botar sentimento, é isso aí. E as meninas do teu grupo, curtiram também? Como é que elas ficaram? Nervosas antes? Não, sei lá, foi bom pra todo mundo, a gente gosta de cantar, nós quatro juntas, então é sempre bom. Vocês normalmente já se apresentam por aí ou vocês estão iniciando ainda? Então, a gente era colegas na escola e aí a gente começou a cantar juntas por lazer e cantamos na formatura e foi indo. Tá certo Bruna, muito obrigada. Agora a gente continua conferindo as apresentações ao vivo pela Freespite TV. Estamos aqui de novo ao vivo agora com a Vitória Gobi, que lá no início se apresentou com uma apresentação de balé. Vitória, aluna de jornalismo, conta pra gente como é que tu se sentiu depois da apresentação. Foi muito bom, né? Eu me senti bem porque eu amo dançar, eu tô fazendo uma coisa que eu adoro. E foi fácil porque a gente havia treinado essa coreografia antes, a gente foi pra São Paulo com ela. Então, a gente já tinha uma base, mais ou menos, a única coisa que complicou meio foi o chão, que a gente não é acostumada a dançar na madeira. Mas saiu tudo bem, tirando alguns errinhos técnicos, né? E as meninas, elas curtiram também? Sim, elas curtiram. A gente ama dançar, a gente dança desde pequena, sabe? A gente veio fazer uma coisa que a gente gosta e mostrar pros outros, que é a dança clássica. É uma dança que todos têm que gostar porque ela é linda, sabe? Não tem o que não gostar da dança clássica. Tá certo, Vitória. Muito obrigada, parabéns. E a gente continua acompanhando agora com a Freespeed TV ao vivo o show de talentos 2012. Enquanto o pessoal faz uns ajustes finais aí pra se apresentar agora com uma banda, eu tô aqui com a Raíza Santos. Ela se apresentou também, mas foi mais acústico, violão e voz. E aí, Raíza, qual é a tua ideia do resultado aí? Olha, eu acho que foi muito bom. Parece que o pessoal gostou e tal, a gente se esforçou pra fazer o melhor que a gente podia e tal. Ensaiou bastante vezes. Eu espero que todo mundo tenha gostado, assim. E as músicas foram especialmente pra hoje que vocês prepararam ou vocês já se apresentam por aí com essas músicas? Não, a gente ensaia bastante. Aqui foi a primeira vez que a gente se apresentou, na verdade. A gente escolheu essas músicas porque a gente gosta mais de pop, assim, de coisas mais atuais. Então, a gente resolveu tocar essas. Raíza, você canta há quanto tempo? Faz uns cinco anos, eu acho, mais ou menos. Como surgiu essa tua paixão pela música? Olha, foi vindo devagarinho, assim, eu fui tocando violão, aprendendo, daí comecei a cantar e tocar teclado e aí bandas e tal. Ai, é uma coisa que veio do nada e veio pra ficar. E dá um nervosismo, alguma vergonha, assim, de ser na frente dos colegas? Nossa, é horrível. Eu quase morri de nervosa. Mas quando chega ali e começa, é muito bom. Dá pra ver que o pessoal gosta e tá te apoiando. Ele não tá ali pra te criticar, tá ali pra te apoiar. Isso aí, Raíza. Parabéns mesmo. Muito obrigada pela entrevista. E agora, acho que sim, vamos continuar ali ao vivo com a Freespeed TV, o Show de Talentos 2012. Enquanto os ajustes continuam ali no palco, agora aqui com a gente é a professora Marliva Gonçalves, coordenadora do Centro de Ciências da Comunicação. Prof, qual que é a importância de um evento desses pra integração dos cursos? Uau! Acho que essa palavra define bem o nosso evento. Eu acho que a palavra é essa mesmo. Uau! Integração. A gente que é da comunicação tem uma obrigação maior, talvez até do que os outros cursos, de promover eventos assim, onde as pessoas possam se conhecer, trocar ideias, ouvir boa música e aplaudir os colegas, aprender a respeitar o talento alheio. Acho que a comunicação é muito responsável por aqueles laços, aquela colinha, sabe? Que existe ou deve existir entre uma pessoa e outra. O espírito que deve mover o nosso centro da comunicação é exatamente esse. As pessoas reunidas, as pessoas felizes, as pessoas se divertindo e se preparando, mente, espírito, coração, para enfrentar a sala de aula, para enfrentar os trabalhos e as provas. Juntos e se gostando. Prof, você esperava tantos talentos assim na comunicação? Ah, eu esperava. Eu sempre tenho expectativas bem altas. No ano passado a gente começou com um show de talentos, uma ideia que surgiu dentro da agência experimental de comunicação, com todo mundo pensando numa forma de integrar as pessoas e de mostrar do que nós somos capazes. E no ano passado nós tivemos alguns grupos inscritos. O pessoal pensava, vou pagar mico, não vou, não sei se me inscrevo. Esse ano essa chuva maravilhosa, a gente se inscrevendo, grupos, pessoas aparecendo. Tanto que o reitor nos disse que, quem sabe, em 2013, para toda a UPS, o show de talentos. Com essa notícia incrível, então, agora a gente continua a transmissão. Um 2012 show de talentos ao vivo pela Freespeed TV. Estamos de volta aqui ao vivo com a Freespeed TV, agora com a professora Daiane Chade de Relações Públicas e uma das coordenadoras do evento. Prof, até agora está correspondendo às expectativas ou superaram? Com certeza correspondeu às nossas expectativas e até superaram, porque a gente teve um público muito bom. E, ao que parece, todo mundo está se divertindo muito. E esse é o objetivo do evento. Tá certo, prof. Então, agora vamos conferir ali. Ao vivo, a gente continua com a transmissão do show de talentos 2012 pela Freespeed TV.